Estou com o Anny Gomes agora, é isso? Gostei, olha. Eu não perdi o trinque, não, rapaz. Quando eu vi aqui, eu vi as letrinhas ali, eu já deduzi. Anny Gomes está ali. Eu desaprendi um pouquinho, mas ainda estou no rumo. Ô, Anny, deixa eu te agradecer. Deus abençoe, tá? Sempre com a gente aqui. Agora, Anny Gomes tem uma notícia boa que envolve a cajepa. Pelo menos uma notícia boa da cajepa. Uma notícia boa da cajepa. Só uma, me dê só uma, Anny. Ele. Meu filho, seja bem-vindo de volta. Calma, eu só chego aqui com notícia boa. Gente, é o seguinte, vou trazer agora uma quebra no programa, mas que é um serviço muito importante para todos nós, né? Todos nós precisamos de água, todos nós somos consumidores da cajepa. E a cajepa, gente, está fazendo agora uma condição, que eu até já confirmei essa informação, essa condição nunca foi feita antes, que é renegociar as dívidas. E como tem gente, né, com a pendura aí na conta de água, e a gente entende o momento. E a cajepa também acompanha toda essa situação. E agora lançou essa oportunidade. E quem vai detalhar para a gente de que forma você vai poder aproveitar 100% de desconto aí de todos os juros e todas as multas e ainda parcelar 60 vezes, é o presidente da cajepa, Marcos Vinícius. Presidente, como é que o consumidor que tem essa dívida com a cajepa vai poder participar dessa negociação? Na realidade, todo consumidor nosso que está em nada em plente, seja ele comercial, industrial ou residencial, com qualquer número de contas, em qualquer época, qualquer conta em aberto, ele vai poder renegociar conosco, com descontos, que se iniciam liberando todos os juros e multas, como você muito bem falou, 100% de desconto em juros e multas, para quem vai fazer o pagamento à vista. E você tem, em até 60 meses, para pagar nessa última condição, ou seja, 5 anos, ele vai ter 50% de desconto nos juros, 10% de desconto na multa, parcelar todo esse débito, com 10% de entrada, se não tiver parcelamento. Se tiver parcelamento, venha só até aqueles que já estão com parcelamento em aberto, atrasado, renegocia também, a diferença só que vai ter que dar uma entrada de 20%, se quiser pagar à vista, também se faz desconto total de juros e multa, então veja, são condições diferenciadas, e olhe, mais importante ainda, fácil resolução, basta estar com CPF, identidade e a conta em mãos, para a gente identificá-lo, e mais, utilizar os canais virtuais, não precisa ir em loja de atendimento à cajepa, não tem fila, muito simples, vai pelo nosso site da cajepa, cajepa.pb.gov.br, lá vai ter a atendente aqua, que vai fazer rapidamente o encaminhamento, vai lhe orientar como fazer, o nosso 115 também está disponível para fazer esse atendimento, no nosso WhatsApp 981-984495, é um WhatsApp que vai permitir, e ainda mais, se você pode baixar o nosso app, lá na sua loja virtual de compra do app, é gratuito, você baixa, se cadastra, além de todos os serviços, segundo a via de fatura, você quer saber quanto você está consumindo, seu histórico, você vai também poder abrir o chat e renegociar os livros, então, vários caminhos. De quando até quando? Nós começamos ontem, 30 de novembro, até dia 30 de dezembro, para que todo mundo possa ter seu nome no cadastro restritivo liberado, para que possa fazer suas compras de final de ano e possa ter sua água religada. Gente, que notícia maravilhosa. Presidente, muito obrigada. E, ó, nós estamos aqui em João Pessoa, mas falamos para todo o Estado. Então, você, em qualquer cidade, que tenha aí essa sua dívida com a cajepa, é agora, viu? Não é para deixar para depois, não. Já começou ontem, dia 30, vai até 30 de dezembro. Tem todos esses canais que o presidente já falou, mas eu vou só repetir aqui o número do WhatsApp. Todo mundo bota aí no celular, passa um zap aí, o pessoal da cajepa já está pronto, te esperando para fazer essa negociação. 981-98-4495. Viu, Erlika? Eu só chego aqui com notícia boa. Agora eu deixo com vocês, já já eu volto com mais informação boa. Até já. É, obrigado, Dani Gomes, aí, ó, direto lá da cajepa. Dani, que só entra com notícia boa aqui. Agora eu vou dizer a você, eu não lembro esse ano de ter registrado uma notícia boa da cajepa, não. Eu não lembro, não. Ó, eu voltei sem filtro, viu? Viu? Aqui no meio, aí, corona com o meio. Eu não lembro, ó. Primeiramente, deixa eu dizer, deixa eu informar aqui. Tu pescou o número do atendimento da cajepa, Cacau? Para a gente colocar aí, tá? Vê aí para a gente aí, qualquer cidade da Paraíba, tá? Não só de João Pessoa, de Cabedelo a Monte Horebe. De Cabedelo a Monte Horebe. Monte Horebe tá acompanhando a gente agora. Deixa eu mandar um beijo para os comerciantes de lá. O mercado de Monte Horebe é uma televisão simples e a outra sim também. Tudo em com a gente aí, Monte Horebe. Lá perto de Cajazeira, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Onde começa a Paraíba, né? Aqui começa e lá começa também. Monte Horebe. Ou seja, os 223 municípios da Paraíba têm essa flexibilidade aí de você renegociar o seu débito com a cajepa. A carreira é bom, né, cajepa? Porque hoje em dia todo comérciozinho, né, renegocia. Eu tô com a Casa Pio me ligando todo dia, me cobrando. Eu vou aí, Capito, né? Né? A cajepa renegociando também, né? Vale a pena ir. Eu não lembro de ter dado notícia boa da cajepa esse ano, não, viu? Alguém me dá uma luz aí, Ed César? Aí Cacau já vem me dizer aqui. Não, Erli, mas quando tem vazamento a gente mostra que a cajepa tira. Obrigação. Obrigação, não é não. É obrigação. Viu? O que é, Cacau? Eu aperrei. Hein? Você tava tranquilo sem mim.